Antes eu tinha o cabelo... Caracolado? É, eu sempre tive o cabelo muito cacheadinho, da minha família inteira, da minha mãe, meu pai, meu irmão, todo mundo tem o cabelo, tipo, cacheadinho. Aí desde novo, meu cabelo sempre foi igual de anjinho, assim mesmo. Aí que vem depois, por que que o cabelo é vermelho? Você virou... Mas por que que ficou vermelho, então? Foi a estratégia de... Pra não ser só anjinho, né? Tem um pouquinho de diabinho também. Mano, muita gente fala isso, mas nem eu. Tô brincando, eu não sei. Mas eu boto fé demais nessa ideia, muita gente fala isso também, mas tipo assim, a primeira ideia foi porque... Quando eu morava lá na Serra, lá, mano, eu dava... Olha só, ali, aí eu piava nos bailes e tudo, tipo assim, de eu começar a estourar, as pessoas começaram a me reconhecer, assim, então... Quando eu piava nos bailes, já ficava como... Embrasado, dá um reconhecimento de a vinha, mas... Tipo assim, não era a mesma coisa, as pessoas via, mas era o anjinho ali do morro, tá ligado? Aí, tipo assim, sempre quando era época de ano novo, mano, todo mundo descoloria o cabelo. Aí tem aquele negócio de pintar o cabelo, nevou, né? Todo mundo vai nevar o cabelo, deixa o cabelo branquinho. Verdade. É, aí, tipo assim, lá na minha favela, todo mundo já chegava lá e ia pro salão, todo mundo ficava com o cabelo branco. E eu fiz isso durante uns três anos, assim, mais ou menos, só que eu falei, ah, não, mano. Ficar igual todo mundo, mano. Pra ser diferente. Ficar igual todo mundo, mano. Aí eu falei, ah, mano, quer saber, mano, vou lançar a mais esparrada que você tiver aí. Falei, P.E. lá no salão, falei, ah, não, vou lançar um vermelhão. Aí desde o primeiro dia que eu lancei, mano, eu não sei mesmo qual foi a última vez que... Você deixou teu cabelo vermelho? Não lembro disso, faz anos já, mano. Sem bravo, porque eu não lembro mesmo quando foi a última vez. Na verdade, eu acho que eu lembro, assim, que foi um clipe que eu gravei de cabelo preto, mas no outro dia, tipo assim, alguns dias depois eu já pintei de vermelho de novo. Mas fora isso aí, mano, não tem, não lembro qual foi a última vez que eu fiquei sem... Mas desde quando você pinta, assim? Eu acho que foi, tipo assim, desde 2018 pra 19, assim, ó. Caralho, você vem no canal há muito tempo, mano. De rocha. Você tem que pintar de branco pra pintar de... Tem que descolorir, mano. Não, mas tipo assim, o bom é que o vermelho é muito forte, né? Pega fácil, né? É, aí tipo, às vezes eu descoloro e ele deixa ele mais ou menos maleável do jeito que dá pra jogar a tinta ali, aí nós já deixamos ele vermelhão, porque o vermelho deixa sangrar. Nossa, verdade, porque, mano... Aí não precisa deixar ele brancão total, aí tipo assim, mas é bom, né? Deixa ele clarinho, já lança o vermelhão, já fica sangrando. Mano, eu acho... Descolore e fode a cabeça, mano. Você é louco? E eu acho isso muito louco, mano, que te dá uma identidade do caralho esse cabelo vermelho, tá ligado? Nós fez muito parte pra mim mesmo, mesmo, mesmo. Tipo assim, virou o... Isso é o Max do Angelinho, o menino do cabelo vermelho, sabe? O meu perfil tá lá, até RedWireGuy, tá ligado? Que é o menino do cabelo vermelho. Da hora. Já pegou, mano. Tipo, eu vejo várias pessoas pintando o cabelo de vermelho agora também por causa de mim, me marcam nas fotos, tá ligado? E eu acho isso... Não, mano. É porque o vermelho na cabeça é uma cor muito diferente, mano. Muito chamativa, cara. É muito chamativão mesmo. Qualquer lugar que você cola, mesmo quem não te conheça, eu olho assim e falo, tá porra, ó o maluco ali. Cabelo vermelho. E, mano... Ainda mais pelo motivo que você falou, mano, que é tipo do anjinho do cabelo vermelho, tá ligado? E deixa esse, tipo, mas como assim um anjinho do cabelo vermelho? Aí você faz parte pra caramba. Aí tanto que eu chego no show, você fala assim, ó o diabinho, não sei o quê. Tanto que no meio do meu show eu faço uma apresentação, eu pego um bonézinho lá que tem tipo um negocinho de capetinho assim, ó. Já ponho ele lá, aí é na hora que eu vou começar a botar a putarinha de embrasamento lá no baile, tá ligado? Aí nessa hora que eu já solto o embrasamento, eu já coloco o boné lá. Nossa, o baile deve ser bom, hein? Aí nessa hora o bagulho já fica fervente, que eu já faço. Logo após a entrada, aí já entra com o bala logo, puf, o dedão, todo mundo já agitando. Aí já vai pro embrasamento, puf, subi lá em cima. Ó o pleonazinho. Mano, hein? E o lance, esse... Eu não lembro de muito artista de cabelo vermelho não, mano. Porque não foi que eu lembro de cabelo azul, tá ligado? Tipo, o Branquinho, o Kevin, tá ligado? Ou depois quem foi que lançou? O Fiote. O Rick lançou. O Rick, o Brinquedo tinha um vermelho e azul. Não, o dele era rosa. Mas era metade azul. É. Mas tipo, se o vermelho... É, vermelho, mano. Isso também foi uma das coisas que eu mais, tipo... Pá mesmo, fiquei assim, mano. É meu. Agora é meu, mano. Vou lançar. Agora é meu mesmo. Nossa, e você... Já lancei, mano. E se você deixar o cabelo original preto de novo... Não, não me vejo. Não, a galera vai falar não. Por enquanto não, mano. Então, é tipo assim... Quando meu cabelo começa a crescer um pouco, eu já fico assim... Nossa, cadê o vermelho, pelo amor de Deus. Sinto falta daquele rap. E o povo cobra, mano. O povo cobra. Igual, tipo assim, direto eu faço enquete no meu Instagram. Quando eu vou pintar... Vamos mudar a cor. É, eu já tipo... Porque quando eu vou descolorir, ele já tá meio que desbotando. Aí eu descolorei, já fica tipo brancão. Aí eu já falo, deixa o branco ou pinto de outra cor. Os povos... Branco, branco, branco. Você é doido, você é doido. Só o vermelho, mano. Vermelho. E eu sempre trolo todo mundo que, mano... Não dá, não. Pra mim, eu acho que não dá pra pintar de outra cor. Não. Dá, não. Tem que ser vermelho, mano. Tem que ser vermelho, mano. Mas você cuida... Deve ter... A gente vai ficar curioso pra fazer essa parada. Você cuida quanto tempo pro seu cabelo? Em quanto tempo você tem que pintar? Tem que ficar cuidando? Deve ser chato pra caralho. Tipo assim, depende muito do que eu faço, tá ligado? Porque é de ficar encostando a cabeça do travesseiro. Tomar banho muito com a água quente. E nadar muito na piscina, tá ligado? Aí, tipo... Tudo vai... Depende de quanto que sai a tinta mesmo. Mas o bom que o cabelo, tipo assim... Depende de se a tinta vai sair um pouco. Ele continua descolorido. Então, tipo assim, dá pra renovar. Então, às vezes, eu só passar a tinta por cima. Porque, tipo assim, eu mesmo não uso uma tinta. É tipo um matizante, tá ligado? Que eu passo no meu cabelo. Ah, é? É tipo um creme com uma tinta. Bota fé. Por isso que ele não estraga tanto o meu cabelo, mano. Aí, ó, segredo, hein? Você nem sabia disso. Cara, então não é uma cor direta? Não sabia, não. Não sabia, não.